Fala Brasil! A gente sempre conversa com você aqui sobre a importância de prestar socorro num acidente de trânsito, né? Mas hoje o alerta é sobre como prestar socorro. Olha só o que aconteceu a um homem atropelado na faixa de pedestres em São Paulo. A imagem mostra o flagrante do acidente e o que acontece logo depois. O motorista ali dentro é um médico. Ele tentou socorrer a vítima por conta própria. Chegou a colocá-la no carro para levar até um hospital. Bom, esse é um procedimento, gente, que por mais bem intencionado que seja, não é o correto numa situação dessas. Sabe o que aconteceu com o homem atropelado? Ficou semanas internado e acabou morrendo. Vamos conhecer juntos agora os detalhes e as contradições dessa história. O vídeo registra o momento em que o atropelamento acontece. O homem que atravessa a faixa de pedestres é atingido em cheio pelo veículo que vira na rua. Com a batida, a vítima vai ao chão e não se mexe mais. O motorista desce do carro e, a partir daí, toma uma série de decisões por conta própria. Em vez de acionar uma ambulância, o homem resolve pegar a vítima no colo e não aguenta. Ele levanta o pedestre pelo tronco, mas o homem continua sem reação. Sem forças, o motorista volta a vítima para o asfalto e abre a porta do carro. Nesse momento, uma pessoa que passa pela rua resolve ajudar. Em dois, eles colocam o pedestre machucado no banco de trás do carro. Demoram um tempo até ajeitar o homem, que parece estar desmaiado. O motorista é um médico ginecologista. Ele leva a vítima até um hospital público e faz um boletim de ocorrência online sobre o ocorrido. A vítima, Hélio Escorza, de 56 anos, acabou morrendo depois de quase um mês de internação. Se tivesse feito o socorro da forma correta, você sabe que você não pode pegar uma pessoa que acabou de se acidentar de qualquer jeito. Para isso tem SAMU. No boletim de ocorrência, os policiais militares informaram que receberam via Copom a informação sobre um acidente de trânsito na Zona Leste de São Paulo, em que a vítima havia sido socorrida pelo autor do atropelamento ao hospital. De acordo com o BO por telefone, o médico informou a polícia que estava dirigindo quando a vítima entrou na frente do veículo fora da faixa de pedestres e ele não teve tempo para frear. Ele disse ainda que socorreu a vítima para o Hospital Municipal do Tatuapé e registrou um BO online. Os familiares acharam o relato estranho. Em busca de mais informações sobre o acidente, conseguiram o circuito de segurança e viram as contradições no depoimento. Uma falsa declaração dos fatos, não é isso? Que pode ver pelo BO que ele discrimina uma coisa completamente diferente, inclusive dizendo que vinha de sentido contrário do que viria a mostrar no vídeo. Hélio havia acabado de ser diagnosticado com câncer. Tinha saído de casa a caminho do primeiro dia de tratamento. Segundo familiares, ele estava esperançoso de que tudo ficaria bem. Os parentes se questionam se o fato do motorista ser médico realmente dava a ele o direito de socorrer a vítima sozinho, sem a ajuda de mais profissionais ou até mesmo um veículo adequado. Por áudio, uma tenente do Corpo de Bombeiros explica que os primeiros socorros devem ser prestados no local do acidente até a chegada do resgate. Eu vou verificar se aquela pessoa está respirando e se ela tem grandes hemorragias. Então, se eu verificar que ela tem uma grande quantidade de sangue ali no local da ferida, eu vou estancar aquele sangramento. Se ela estiver inconsciente, se ela não estiver respirando, eu posso movimentar essa vítima e iniciar a reanimação cardiopulmonar. Tentamos entrar em contato com o médico várias vezes por telefone, mas não fomos atendidos. A gente espera aí pelo menos justiça, né? Porque, pô, é uma coisa fora do normal. Não sei mensurar o tamanho do sentimento. Ele era um cara bom, ajudava muitas pessoas. O médico que atropelou Hélio Escorza em cima da faixa de pedestres foi ouvido pela polícia e foi liberado. Ele não se pronunciou sobre o assunto.